Vou falar sobre os novos colecionáveis que vêm por aí e já fiz um caipérico e vou explicar quais foram as diferenças que eu notei. São três colecionáveis, dois deles são colecionáveis diários e um colecionável de uma arma. Um colecionável diário será lanterna de abóbora. Ao coletar em dez, será desbloqueado uma máscara. São cem locais possíveis. O colecionável diário são do caipérico. São dois colecionáveis diários que têm de ser procurados por um detector de metais. O colecionável da arma será a carabina de precisão M16. São dez localizações possíveis, mas é só preciso de encontrar cinco peças. Bota as palavras, cinco locais. Vou explicar as alterações que reparei no caipérico. Eu já fiz um caipérico. Tive de esperar duas horas e 25 minutos da vida real para poder fazer o próximo caipérico. Durante o golpe, alguns guardas ficam ao lado dos veículos no meio da estrada, incluindo o caminhão do reduto, ou quer dizer, o caminhão dos mantimentos, que usamos para entrar dentro do reduto. E alguns guardas têm alguns bugs que não sei explicar muito bem. Um deles estão virados contra a parede e não se movem. E outros no mapa aparecem. Estão lá, mas tecnicamente não estão lá os guardas. São estes os bugs que eu encontrei. As outras alterações estão ditas, como lá no boletim, que tínhamos de esperar de 72 horas, para termos a melhor possibilidade de termos o melhor prémio para roubar. Os objetivos secundários, incluindo cocaína, maconha, dinheiro e pinturas e barras de ouros, acho que sofreram um pouco um aumento. São estas as explicações que eu tinha para dar. Haverá novos colecionáveis, só que por enquanto ainda estão ativos. a Rockstar ainda não os ativou dentro do jogo. É só isto que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. Subscrevam, partilhem e até breve. E assim que saírem, eu publico. beata-se, beata-se, beata-se. Tchau, tchau.